Façam muito barulho para Face em Filho! Música 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 Eu quero agradecer ao meu irmão Bandini que está aqui, porque sem ele, eu não estarei aqui. Então, olha comigo assim, ó. Lutaremos pelo metal. Vocês. Lutaremos pelo metal. Lutaremos pelo metal. Vamos. Lutaremos pelo metal. Lutaremos pelo metal. Lutaremos pelo metal. Só mais uma. Lutaremos pelo metal. Vamos. Lutaremos pelo metal. oh Música completa! Fundo! Fundo! Boa noite!